Bom, eu já fiz um latex caseiro, tá aqui na panela, transparente. Aqui eu misturei um pouco de corante vermelho, pra dar uma cor, corante no pó, alimentício. E aqui eu fiz as pétalas e coloquei uma tábua e por cima coloquei o plástico pra não... Então, eu deixei as pétalas secarem na geladeira por alguns dias, uns 2, 3 dias. Elas ficaram parecendo um plástico, mas é a nossa receita de latex. E agora eu fiz uma maquiagem bem simples. Apliquei a sombra amarela em toda a pálpebra e até a sobrancelha, um delineador bem grosso e lápis pros olhos. Agora eu derreti gelatina em color e vou colar as minhas pétalas no rosto com essa gelatina. A gente vai começar a colar. Assim. 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 Tchau. 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 Levy de óleo em fogo a gelatina. Tam... Tchau rito. Tchau... Tchau. 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 Tchau, tchau, gente. longe mas a gente arrumou gente, alguém veio dar um oi pra vocês, ó que tá vendo o que a mamãe tá fazendo, né ele pulou aqui pra ver, tá curioso e agora nós vamos usar essa maquiagem artística pra pintar o rosto vou usar esse verde e um pincel e um bebê e vou fazer um caule e vou desenhar uma folha eu não sou muito boa com desenho mas vamos tentar então essa é a minha maquiagem de flor usando o látex caseiro com a receita da Marta eu espero que vocês tenham gostado Marta, essa também é uma entrada pro seu concurso eu espero que você goste beijos e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí